Salve, salve rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o Murilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, tô com uma convidada especial aqui É... Oi gente, eu sou a Raíssa E hoje A gente vai gravar um vlog pra vocês Então galera, já vai se inscrevendo no canal Deixando seu like A Raíssa quase caiu aqui Deixando seu like, beleza? Compartil com seus amigos, beleza? E vamos gravar um vlog aleatório Beleza? Vamos lá galera, então vou mostrar aqui A minha casa Vamos lá? Ó, o tour pra nossa casa vai ser Essa é minha vozinha aqui, ó Dá oi Faz assim E aqui a gente vai gravar também Aqui ó, essa é nossa sala Tá meio bagunçada Ó, e a gente vai indo aqui, ó Tem a nossa cozinha que também tá bagunçada A gente tem que fazer uma limpeza amanhã, né? Hoje Amanhã Cozinha Vamos ver se a gente encontra Lula? Tá Para Vamos procurar Olha, ó Nossa coelha Fica aí, tá? Pitou Pitou Meu cachorro Minha coelha Olha minha coelha Dá pra ver? Não dá Lula Vamos tentar pegar ela Vem Lula Nossa coelha Minha coelha não tá querendo vir, beleza? Mas vamos continuar o tour, né? Mas ali ó Tchau, Pitou Tchau, Lana Vamos lá, então rapaziada Vamos mostrar a tua mãe Não vai, ela não precisa, né? Calma, eu tenho que pegar minha lança Pra mostrar que você é casa Vamos lá, aqui ó Aliancinha Calma Desculpa, gente É porque Aquela hora Tava muito escuro É porque eu tava mexendo com o mato Beleza Vamos lá Vamos ver as coisas agora Olha, tem outro banheiro Tem dois banheiros Nossa casa aqui, ó Meu violão Duas camas Negão Cara Vou ter que fazer um vídeo pra vocês, gente O da mãe não O da mãe não E o da minha irmã Que tá uma bagunça, né, Raíssa? Galera Tenho que gravar pra vocês Vamos conversar um pouquinho Aqui no meu quartinho É, né, Raíssa? Eu também preciso fazer uma limpeza no meu quarto Arrumar meu guarda-roupa Vamos aqui Eu não vou Ai, gente Vamos usar pra um negócio aqui Quem quiser que a gente grave ali, ó O porão Que eu tenho muito medo de ir, ó Deixa nos comentários Que vai dar um vídeo Da hora Agora vou ter que gravar de tardezinha Porque eu estudo, né Vamos que eu vou conversar aqui com vocês Ó, gente Aí só, deixa eu falar com eles É Gente, eu quero perguntar pra vocês Se vocês querem Não, Murilo Deixa eu falar com eles Você já fala Então, gente Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Deu fazendo um brigadeiro É Fazendo as receitas assim Do brigadeiro Deixa nos comentários Raíssa Vai falar Que o meu brigadeiro não é muito bom O brigadeiro dele é muito gostoso Porque daí Quando ele coloca na geladeira Fica uma delícia Fica geladinho Gente do céu Me dá até água na boca Fiz hoje um pro meu irmão, né Daí, gente Agora a Raíssa Ah, isso aqui é Não sei, isso é mesmo, Murilo Eu tenho que fazer outro Raíssa, o que você queria falar? Sem bobeira É uma coisa que é do vídeo É Gente, o seu vídeo é muito legal Ah, para Ah, Murilo Então não vou mais Nela lá Passou lá, gente Gente, aqui ela fica falando bobeira Entendeu? Por isso que eu não estou deixando ela gravar agora Mas vamos lá tentar convencer ela de volta Estou dando já quatro minutos E quando eu achar um negócio para a gente Para mim fazer, eu já volto Beleza? Então Já volto Gente Gente, a Raíssa aqui pediu para falar um negócio Vem aqui, Raíssa Oi, gente Deixa seu like E se inscreva no canal Ouviu, gente? Vai lá, se inscreve no canal E deixe seu like Porque a Raíssa pediu E vamos fazer uns dez likes aí Que eu sei que vocês conseguem, beleza? Sessenta inscritos Eu sei que vocês conseguem Dá uma moral aí pra vocês Dá uma moral Raíssa, o que a gente dá para a gente fazer? Dá uma ideia Vamos mostrar Como você faz brigadeiro Agora não dá Porque eu fiz hoje Já tem que esperar um tempinho Só se a galera quiser Deixe nos comentários Vamos esperar um pouquinho Se elas falarem sim Daí vamos fazer Raíssa aqui Aqui não é live Entendeu? Quer mostrar seu material? Não, não, não Vamos ver o que a mãe está fazendo Não, não Melhor não Porque vai mostrar o ruim Pra ele dar problema Galera Quando eu achar alguma coisa pra fazer Eu volto Então eu já volto Galera A gente decidiu Que eu acho que a gente vai terminar o vídeo Porque eu acho que não vai ter mais nada pra fazer, beleza? Então galera Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E Tchau